Tem aqui um Dr. Livesey, amnésia. Caralho, maneiro, maneiro. Opa! E aí, rapazes, era tranquilos? Bom, vocês me pediram muito e eu vou trazer pra vocês Rapture Friends, amnésia, 2.5. Essa é uma atualização aí do canal Sebastião Rodrigues e eu não entendi muito bem porque tá 2.5 se o amnésia já tá no 6.5. Então bora conferir, bora com tudo, bora ver em que timeline se passa. Mas a gente não esqueça, molecada, se você curte Jogos Terror de São Zoeira, manjaques, inscreva-se agora. Garanta seu lugar é aqui. Sem mais enrolação, um avisozinho. Cara, a qualidade tá melhorando, hein? A qualidade do homem tá melhorando muito! Eita, o bicho despedaçado, meu parceiro. Olha os olhinhos! Caraca, quem é esse bicho aí? Caraca, quem é esse bicho aí? Vai infectar. Caralho, olha a música! Como encaixa bem! Recuperou ele! Que isso! Calma, calma. Tô confuso, tô confuso. Isso aqui é um anjo? Tá atrás dele? Entendi muito bem. E essa parte que ele se recupera, não se passa depois do... Do seis? Caraca, mano, bonito, hein? Ele como um anjo do mal, da morte, e um anjo da luz. Deram uma criancinha pro velho. Esses velhos desceram. Parece um prelúdio pra uma parada louca que vai acontecer, né? Não tô entendendo, molecada. Parece meio que o paraíso, não é? Ou o céu? Animação Sebastião Rodrigues. Happy Friends. Cara, não entendi muito bem. Vamos dar uma pesquisada? Então, ele botou aqui na descrição dele. E bora ler, bora ler. Apresento a vocês o berçário de Éden e o segundo anjo da vida. O berçário de Éden são onde as crianças e as idosas das guerras e do caos param. Ao final da limpeza, eles emergirão de volta para viver em paz. Em um novo mundo, o anjo da vida é um ser muito poderoso, mas muito pacifista. Ele está carregado de dar a vida a todos os seres vivos do mundo. Que o único portador e milhares de vidas únicas são os caminhos. os carinhos quando morre pode voltar à vida, mas apenas reencarnado e renascendo. Mas evitou-se perdê-lo novamente para o anjo da morte, recuperando seu corpo em vida e seu coração tinha que ser a chave para possuir os de bom coração. E assim exercer a justiça com a mão pesada. Ah, entendi, entendi. Então esse episódio ele foi... Ele mostrou esse berçário do paraíso e o anjo da vida e o anjo da morte. Cara, bizarro, hein? Muito, muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Galera, comentem aí. E vamos esperar sair coisa nova aí. Esse Reptive Friends, que está incrível. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu. Fui! Ouh!